Você tem uma M320F da Ricoh e quer aprender como restaurar as configurações de fábrica na sua impressora? Assista esse vídeo! Fala galera, aqui é o Marcio Nogueira e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o reset às configurações de fábrica na sua Ricoh M320F. Bom, mas antes disso não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui no YouTube e se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Isso ajuda bastante a gente aqui que sempre tá trazendo esse conteúdo relacionado às impressoras aí e ajudando vocês a solucionar o problema aí, tanto sendo usuário como técnico. Bom pessoal, então já vamos direto pro vídeo. Galera, impressora Ricoh M320F. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui como definir as configurações aos padrões de fábrica nesse equipamento. O que a gente vai ter que fazer? Vai entrar aqui, vermelhinho. Clicou uma vez, 107 verde. Ele vai entrar aqui no ESP Mode, observem ali, ESP Mode. O que eu vou vir aqui? Factor Default. Então eu vou restaurar a impressora aos padrões de fábrica, ela vai perder todas as configurações. Então se você precisa saber de alguma outra configuração, faz um backup antes. Se você já tem, se não precisa, vai fazer alguma coisa que a impressora precisa realmente redefinir as configurações. Só dá um OK, ela vai redefinir todas as configurações, vai voltar como se estivesse saído da caixa. A única coisa que ela não vai zerar é o contador de uso, mas as configurações, as definições da impressora, todas serão zeradas. Ela vai reiniciar agora, que a gente vai sair do modo serviço. E observe que o painel já voltou aos padrões originais quando você liga pela primeira vez. Se você já viu aquele outro vídeo anterior no meu canal ali, que eu faço a instalação inicial, quando você liga pela primeira vez, ela já vem com essa tela. Então você já redefiniu a sua impressora aos padrões de fábrica. Beleza? Bom pessoal, vocês viram ali como restaurar as configurações de equipamento. Esta restauração é o Factory Default, que você vai deixar a impressora nos padrões de fábrica. Bom pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, assim você me ajuda aqui para continuar sempre levando esse conteúdo adiante aí. Bom galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se quiser conversar com a gente, tem as nossas redes sociais, que está passando aqui embaixo no nosso Instagram. Também tem o nosso site, tem um blog lá no nosso site também. Acesse lá. É isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um beijo para vocês e vejo vocês no próximo vídeo.